O Poder do Perdão Gary Leon Riddleway, 54 anos, confessou ter assassinado 48 mulheres, tornando-se o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Conhecido como o assassino de Green River, ele assumiu a culpa pelas mortes no Tribunal de Justiça de Seattle, no dia 5 de novembro de 2003. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Riddleway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Coffield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos e suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Riddleway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas elas significavam tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã e nós sentimos a falta dela. Gary Riddleway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Riddleway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Eu não sou muito deus, mas até sete vezes o que Deus quer que você faça, Senhor, ou você que eu fale. Tchau, tchau.